E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para gravar mais uma parte da nossa campanha co-op junto com o Zang. Olá! Bom, na última parte estava aqui atacando o Karol Tkar, tentando acabar nessa. Então, Karol Tkar... Tentando de gorduração não vou lutar, né? Alguém vai embora, com certeza. É que não foi. Não foi, olha. É até sacanagem colocar alguém indo embora com a Morgan com tanto dano em área. Pois é. Mornição... Nossa, está muito fácil atacar a cidade com o Kroak. O Kroak. Vai ficar falando dele que você vai ficar depressivo, velho. Não, eu ainda vou conseguir. Você está mais machucado, mas vamos lá. Um afronte aos deuses! Um afronte aos deuses! Ahn... Tá, vai morrer alguém, mas eu recruto de novo. É tanta raiva assim do... Ah, já deu de Elfo Negro já. Ah, perdeu um meio gigante. Meio doido. Uma cavalaria. Eu acho que se lutasse, ia perder do mesmo jeito. Pelo menos eu destruí a facção já. Então, os Tonks. Ah, mas daí ir para a Alba é dois Tonks também. O que eu perdi... Tá, uma cavalaria dessa... Vai demorar muito isso aqui não. Esquece. Depois eu vou para a Alba mesmo. Deixa eu ver se dá para conseguir mais alguma coisa aqui. Não, está indo para o level 5 agora. Aqui põe a guarnição. Aqui coloca Fear Warriors. Vamos ver esse Howling Shield o que é agora. Ah, ele tira a liderança dos inimigos em volta. Entendi. Aqui dá para colocar o quê? Acho que nada. Então é melhor isso aqui de renda. Aqui também, mais renda. Ah, aqui também. Cadê meu outro exército? Tá, tá. Perdeu. Dois turnos. Morgan. Pega o tesouro aí. Reposição. Crescimento. L4 tributária. Está no nível máximo. E é isso. Cada exército como a cidade da província. É isso. Recrute um tipo de unidade. Infantaria de projéteis. Está me zoando, né? Agora que eu tirei os bichos, você quer que eu recrute eles? Só fica aí. Terminou? Deve grotar? Terminou. Partiu o fight contra... Contra... Os anãos estão quase mortos. Os... Hordes estão quase mortos já. Os anãos estão quase mortos. Mas se nessa província de Karakirn não tem o veneno negro vivo ainda. Karakirn? É o lado esquerdo desse desfiladeiro que você vai estar perto aí. Ah, não. Tem no Fronteiriço e Karakirn. Onde habilidade para gastar? Camaleão assassino. Ai! Assassino Master. Sniper. Uh. Vida... Ah, Sniper. Aí sim. Só isso. Onde é o Kaipai? Onde eu vou? Ah, tem o Karakasgal aí embaixo. Você pode ir para as montanhas da direita ali também na Provincia Nova. Deve ter o clã do Snitch ali ainda. Deve ter o... Deve ter o... Deve ter o... Por que a Overland tá aqui? Tá bom, né? Fazer o quê? Será que eu consigo fazer a confederação valer? Se tiver alguém de bom humor, quem sabe. Eu nunca tô de bom humor. Nossa. Olha, esse aqui tá meio puto comigo. Esqueci. Deixa eu ver se vai. Eu acho que deu certo. Conseguiu fazer uma? O Culto de Sotec. Aparentemente você ganhou a cidade dele então. Deixa eu ver lá. Aí virou tudo do seu vassalo. Aham. Ele vai ter um grande problema lá pra... Ah, esse aí eu tenho a ruim também agora, só que ele tá com gripe. Ah, por que minha renda caiu? Por que ele tem um exército lá. Aonde? Dois, na verdade. Na lustre. Olha aí pelo painel de exército. Terra ruim, achei. Ah, eu ganho. Eu não posso demandar esse maluco? Não. É só substituir ele por um senhor comum e mandar todo mundo embora. O cara tem herói pra... Meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui. É, eu quero ver não. O cara tem um ataque, o Alisson İllitatsa. Machines e... sa... Acabei de escutar uma referência de Matrix, no Skaten. Master senhor, vai me custar mais um troco fazer isso. Machines. Mba... 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 Se some daqui, beleza. Aí tem... você tem um sapão agora ali, ó. Aham. Znaru. Se expulsar o sapão, claramente ele não quer fazer o Ritudo despertar. Tadinho do sapão. Não. Tá, vou tomar minha renda. R$2,300, tá bom. Você não tinha um calango de ervaço que você mandou ele embora? Tinha. Por quê? Você tá usando ele ainda? Tô. Ele tá recrutando? Não. Deixa o sapão no lugar dele. Quando der. Ah, eu tenho esse trocadinho. Ah, não. Acho que não dá agora. Ele deve estar indisponível. É. Você expulsa ele e ele fala, tô sem tempo agora. Tô sem tempo agora. Mas você tá fazendo o quê? Nada. Mr. President, chega aqui. Exatamente aqui é a batalha do Croak. Vamos ver se vai dar certo agora. É a minha última tentativa. Não tem como ativar a batalha só porque você pisou aí do nada. Vai que. Vai que dá. Pelo menos agora você tem um sapo. Não é o Croak, mas você tem um sapo. Não dá no mesmo? É que é um sapo mais overpower, né? Ah, eu não posso recrutar sapo, eu acho. Ah, eu preciso do Rito de Despertar pra recrutar sapo, né? Ah, eu preciso do Rito de Despertar. Ah, destruíram os bichinhos. Finalmente, né? O Carl Frans foi lá e botou o martelo na mesa. É a interceptação que você queria. Acho que ele tinha outro exército no time. Tem, tá cercando o cara aqui azul. Alguém aí dando perfurante por derrotar Grimor. E o pingente da morga. Pingente da morga? Pingente de pombo. Mas é curvo. Na minha cabeça sempre tem, a piada é sempre engraçada, não sei porquê. É horrível a piada, mas pra mim é engraçada. Não, 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 não. Eita, caralho, para. Quase fiz merda aqui. O que você fez? É o costume na troca de turno de acelerar o negócio. Eu cliquei para acelerar ali, é que estava dando desincronização. Ah, sim. Peguei e coloquei ali. Merda. Tem dó de ser avançado agora, para cuidar da lustra aqui lá. É. Eu devia ter deixado um exército lá, né? Aí recrutava e atacava por lá. É, seria bom. Sobrou algum outro lá? Não. Aqui lá só tem escape praticamente, então valeria a pena. Eita, o caos está bruto aí, ó. Tá bom que não custou 12 mil, né? Para fazer a confederação, mas de boa. Esse daqui, esse daqui... Morgan, a gente até alcança os caras lá. Acho que não tem para onde eles recuarem, vamos testar. Eles vão dar um jeito, eles vão aparecer lá na ilha de Albion, recuando. Certeza. Uau, mas tinha o mar atrás de você. Como você recuou, passando por cima de mim? Mr. M. Reveles seus segredos. O que mais? Vou colocar aqui. Bom, Albion, dá para a gente colocar agora... O que, o que? Pode colocar essa. Fenho, Fenho que libera... Ou não? Fenho biches, Fenho que precisa do templo de dano. Está escrevendo aí, mano. Albion. Ah, tá, peraí. Agora aqui, construir esse negócio aqui. Preciso do level 5 para liberar umas unidades. Tem crescimento aí? Em obra eu tenho. Não, para construir? Já, é nível 5 da construção. Acabou de liberar o slot. Migração da tribo Goromadi. O povo da tribo Goromadi. Deve ser assim que fala. Perdeu tudo o que tinha e foi forçado a migrar para Kislev. É os Femir lá. Ah, tá. Ninguém sabe se será capaz de tomar um novo foro alvo, mas todas tem certeza que tentaram. Missão emitida. Seja bem sucedida, não é a missão de assassinato do Borgut facebeater. Ah, tá, o maluco aqui. Você matou ele no exército do Gringo, eu acho. Não, é o... Aqui, mano. 37%? Vou perder meu mago para 37%. Deixa eu ver. Direita ou esquerda? Provavelmente esse Grudge Bringer vai matar o Gringor. Qual? Essa horda do comandante Burning Heart aí. Ah, tá. Eu acho que o outro exército estava cercando o cara que resulta aqui, ó. Tem um foguinho ali que parece ser saco. Vamos lá para o outro. Ah, olha o caos aqui, ó. Até que sobrou pouco dele, já era para estar cheio aqui. Não tem nada dele aqui, não. É, só deve ter esse exército aí e o que está comigo aqui. Essa facção anda destruída. Deixa eu ver... Esse aqui eu não gostei. 37%, 38%, 40%. Nem dá para pegar também. Batalha Relâmpago, vai. Vou mexer nesse. Vocês não viram um jacaré gigante passando aqui. Esse aí que é o famoso passagem lá do Fogo Negro. Não é ali do Black Fairy Pass? Isso. Sinceramente é o único lugar que eu sei realmente onde fica. É o mais fácil, não é? É. 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 Assim, batalha do Império, orcs, um desfiladeiro, passagem... Ok, é aqui. O que eu realmente joguei tudo nas batalhas de procura é do Cal France. Batalha de busca, né? Ah, procura, busca. Itza. Brejo doente? Que facção é essa? Arábia. Esse exército tá triste, hein, Gorok. O que você tem de cabeça, você não tem de exército. Deixar a cabeça do Gorok muito engraçada, velho. Não sei porquê. E aí, essa bonitinha, esse level alto. Parece que os humanos estão tendo um dia difícil. O Império tá mais forte que eu, velho, como assim. Que é o Império, né? Os caras buffaram ele, que nem sabem onde mais colocam. É, a facção era um lixa, e buffaram tanto que agora ela tá overpower. Faz a experiência, tenta jogar com uma facção do mal, perto do Império. Só foi stack atrás de foi stack. Não, os caras teleportam atrás de você, falando o Maiu Amo, Xindeiru e morre, mano. Fazer a facção na campanha do caos, tá maluco, velho. O Franz, ele surge. Será que eu tava jogando com os Vampiro, acho que, há tempo atrás? Ah, eu consegui peitar ele. Se você rushar pra ele, é bem mais fácil. Não, eu não consegui rushar pra ele. Ah, não consegui. Os anões ficavam me atacando nas costas. Eu tive que lidar primeiro com os anões, para aí começar a lidar com os humanos. É igual o North, porque se você não rushar a Bretona ali, ou a Ultdorf rápido, velho. Nossa, que vinte full stack você, meu amigo. Se soubesse a dor de cabeça que eu tive pra tomar a Ultdorf. Imagina. Eu não consegui vencer o... Como eu não consegui passar pelos anões, até porque a minha infantaria era um pouquinho mais fraca que a deles. Um pouquinho. Zumbi. É. Versus um anão putaço, gritando rancores. Então. Aí era um pouquinho difícil vencer eles, sabe? Aí quando eu consegui liberar avanços espíritos, acho que é o nível 3, né? O avanços espírito eu acho que é nível 3, não lembro. Acho que é. Aí quando eu liberei eles, eu consegui neutralizar a artilharia e os arqueiros, né? Por assim dizer, arqueiros. Qualquer coisa. Aí eu consegui... Assim, não sei como jogar os anãos de volta pra montanha, aí começar a avançar contra os humanos. Eu falei, velho. Que ótimo. Olha lá os filmes nerd. O único jeito de vencer os anãos... Você nem consegue vencer os anãos direito. Tem que ficar se defendendo. É bom, quanto mais você se defende, já parece que ele é o altar de reanimação lá. É. Então, mas era por causa do altar que eu consegui as tropas. Tá, aí um turno monta um exército, foda-se, pode vir mais. Aí eu percebi, porra, essa tecnologia me dá tropa sem manutenção. Porque eu devia ter ruchado essa primeira tecnologia. Foi uma implementação da hora da facção. E também faz sentido, né? Eu peguei e falei, foda-se, vai essa. Aí eu comecei a, como fala, spawnar exército. Tá bom que eu perdia um ou dois exércitos, às vezes, mãe. Eu tinha quatro pra enfrentar os anãos, então. Servos do caldo pedindo paz, arregado. Nem sabia que você sabia usar de volumacia, velho. Eita. Se matou. Ou não. Não. É, mas perdeu todo o exército. Olá, rapaz. Onde pensa que vai? Volta aqui, meu. Volta aqui. Vem tranquilo. Se eu alcançar ele, eu vou ficar de veras puto. Eu acho que você tem mais alcance que ele. É, por 2% é alcance. É só tirar a catapulta, qualquer coisa. Eu vou destruí-los. Tem que lutar, hein. Eu acho que não tem chance. Não se morreu ninguém, velho. Oito, a um de oito. A catapulta lá. Cara, como que a catapulta morreu, velho? Tá foda-se. Se eu for pra assistir Game of Thrones, a catapulta vai na frente. É. Investida de catapulta. Caraca, que te contável. Põe esse aqui. Pior que até dá pra entender, né, o porquê que aconteceu daquele jeito. a batalha. Dá, não sei. Pô, não tinha ninguém experiente em batalha. No exército. Pô, o Jamie tava lá, mano. Quem? O Jamie. Quem é o James? James Lannister. O cara participou do cerco a... Ah, sim, mano. Porto Real, velho. Aí ele não... Não avisou que ia dar merda fazer aquilo? Não, porque o roteiro não quer. Ah, tá, entendi. Não faz sentido. Tem o João das Neves, que fez a batalha dos bastardos. Ele que liderou o cerco. Mas ele nunca atacou uma cidade ou defendeu? Atacou. É o Winterfell. A própria cidade que ele tá defendendo. É, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, o que dá pra fazer aqui? Tá, faz a forja. Já que vai ter todos os slots aí. Esse daqui. Esse daqui. Tem as partidas, vai pro level 2 aqui. Aqui, level 3. Ilúvio Negro. Tá, é isso. Agora é ir pra cima dos Reis da Tumba aqui. Acho que tem alfo negro aí ainda, se quiser. Tem não. Não tem as cocotinhas? Quer dizer, o escudo do prazer? Acho que morreu. Mas eu não tô vendo ali na diplomacia. Vai até morrer. Sinceramente, nunca vi esse. Eles também. Vai lá na caia e dá um oi aqui pra eles. Corre não. Corre não. Opa, apareceu ali, ó. Eu vi um... Exército fraquinho. Eu vi um gado ali, ó. O símbolo deles é o touro. Hã? Destruída, servos do caos. É um senhor deles, que legalzinho. O que é isso? Os anães? Infantaria de... Nossa, 125 de armadura. 70 de defesa corpo a corpo. Volmino Slave. Tirando essa infantaria de acólitos aqui. Ah, essa tá fraca, ele nem pegou a cidade ver. Deve estar com a única que ele comece. Que é essa aqui? É. Ah, deles não, porque não aparece como ruína. Deve ser mais pra baixo. Olha a outra província. Mas acho que eles estão em guerra com esses scavens aí. Por isso que eles estão aí. Não, não estão em guerra. Então não sei. Spawnar os bichos. Só isso. E aí, Mr. Presidente. Esqueci que não dá pra fazer consideração. Não tem nada pra fazer. Vou atacar os anãos. Eu não consigo recrutar o exército aqui. O meu vassalo? Ah, eu tô sem água em casa. Sem água? Uhum. A volta e meia tá caindo. Paraná tá em estiagem. Ué, sumiu aquele negócio que a gente liberou ontem. O nome deles. O que? Não sei. O que que sumiu? Não entendi. Ah, não. Aparece o nome deles. Ah, só se colocar de novo aí a parada. Aham. O meu tá salvo aqui. Você marcou o cajadinho lá? Ah, eu tirei. Até por isso. Não, eu fiz exatamente o que você falou ontem. Não sei por que saiu. Ah, o Thorgin. Eu sempre achei que ele tinha umas rodinhas embaixo daquele negócio. Ele não parece aqueles carrinhos? O Thorgin? É. Não, o cara é carregado com estilo. Parece um carrinho pra mim. O rei de Karakirn, ele é quase isso, só que não é um trono. Ele fica em cima de um escudo com dois anões embaixo carregando. Se é efetivo ou não, não importa. É. Pra mim nem esse trono é efetivo. Eita, ó. Um exército. Dois exército. Não chegou. Três. Três. Chegou um quarto. Ah, ué. Ué. Que barra, mano. Mas que caralho foi isso, Breton? Que parada é essa aí, meu irmão? Meu Deus. O Thorgin gosta de visitar minhas províncias. Eu tô sentindo isso. Ah, tá. Foi pra Alba, agora tá aqui. Cara, o cara tá cantando seu vassalo, mano. Ô, maluco. É bruto, hein. Cara, como assim, está em guerra com essa facção? Tô. Caralho, mano. Não tem 600 ali deles. Não é que eu precise do dinheiro, mas... Tipo. Eles têm? Eu acho que ele não vai conseguir vencer aquilo ali, não. Não, o Krakadraka tá com o exército aqui, hein. Alba, eu também. Eles te querem. Tô vendo todo mundo declarando guerra em mim do nada, daqui a pouco. Ah, eu posso fazer isso, né? Em mim, não. Não, mas eu posso... Declarar a guerra e te chamar? Pode. Você vai ser obrigado a vir. Apesar que você declara a guerra e o Império, daí eu tô ferrado também. Todos nós. Você primeiro, na verdade, que eu tô mais longe. É. Não, até eles chegarem aí. Não demoramos, já tá todo mundo aqui. Né? Olé. Tá correndo por quê? Tá correndo por quê? Ó, tá aqui. Mas... Mas... Vamos ver esse muzilão. Lógico que bateu, né? A Bretonha vacilou bonito aí. Era só jogar tudo, velho. Vixi, o Zeus quer atacar a Rochland, mano. Quem? Ó, a facção do Império. Ah, eu aceito, velho. A Rochland não tem aliado. Acho que tá isolado, velho. Tem uma província só, forte do latão. Não, ele destruiu lá os... Arejão do Brunsa. Os calangue invisível. É óbvio que tem que vir um pirata no único momento que eu voltei pra minha ilha, né, velho? Caraca, o time é dessa galera? Até parece que eles sabem que você tá indo pra... Nada. A máquina sabe os meus movimentos, jamais. Eles não te alcançam ali, não? Não. Eu preciso trocar essa sua inventaria, Morgan. Acho que o que eu quero pegar é mais rápido, é na Garonde. Eu acho que não, hein? Você leva uns dois, três turnos pra chegar em Alba? Então tem uma caveirinha no caminho aqui. Ah, tá. Na Garonde, melhor. Óbvio. Não, é caminho de Alba mesmo. Tá. Beleza. Ó, Teclos, você me ferrou porque você pegou a minha... Cidade da província aqui, né? Mas você tá em guerra dos níveis da tumba, então eu vou deixar você ficar aí. Já que você tem um exército fodidão. Ah, areia retorcida ali. Pior que ele tá perdendo em relação comigo. Por quê? Ah, te peito maluco também. Não tem problema. É, esses erros dele aqui tá bem tensos. Tem, tipo, Fênix, Príncipes Degacônicos. E não em pouca quantidade, aparentemente. Deixa eu ver. Pior que eu não sei como você pode peitar esse maluco, não. É que esses erros apareceu junto com aquele evento dos Skaven lá. Então veio um exército elite aqui. Chegada das manadas lulantes. Olha, eles apareceram. Ah, aqui não. O meu vassalo. Aqui. Deixa eu ver. Aí sim. Depois eu pego aqui. É, agora você pode atacar a barrage da Osbag. Você me chamou do quê? De barrage da Osbag. Aí. Você tanto queria atacar ela na última vez? Não é da Vazbag, não? É da Osbag. Da Vaz, da Oaz, sei lá. Quanto você preferir. Nossa. Só tinha metade agora nisso. Eu acho ainda que a gente tinha que ter lutado. Realmente. Ah, deixa eu ver. Torre de Pedra Mila. É, só ir descendo aí que tá lotado de Orc. Mano. Você aproveita de Eker onde aí. Vamos ver. Nakai Junior. O que eu vou te dar Nakai Junior? Resistência física para unidades de Crocs. Ou força da arma e ataque corpo a corpo. Ah, vai resistência. A Prodex sem resistência mágica seria melhor. Cadê o Nakai Pi? Ah, não tem que apanhar. Sem referências. Porra que ele tinha duas pantalhinhas boas ali. Precisa faltar cidade para montar uma reserva decente. Precisa acordar tudo de um rachute aí. Eu tô em guerra com esses scaven aqui? Acho que não. Vamos resolver isso. Vai e marcha para você encostar lá. Eu tenho medo. Esse cara saiu o Nakai, tá com medo do quê? Vai que eles têm outro Nakai também. Um turno de atenção só sobreviver. Só mais dois pontos para colocar no Nakai. Enquanto eu não lançar a DLC do Clomofoso, não tem um monstro. Precisa se preocupar lá não. Não sei se é que vai lançar um dia. É, mais ou menos. Como que as pessoas não iam comprar uma DLC que tem um scaven com braço nas costas? Você tem certa razão. Vou ver. Tô chegando. É bem aqui a batalha do Croak. Essa é a pena saudades. Não dá mesmo. Tô triste. Eu quero minha mãe. Sua mãe não, você quer o Croak. As duas são parecidas. Caramba. Aí vacilou. Eles fizeram outro rito de despertar. Deixa eu só fazer um negocinho aqui um pouquinho. Ah, e lá no meu clã, o Luzo, nenhum deles gosta de Warhammer. Seu clã do quê? Clã de Total War. Ah. Nenhum deles gosta de Warhammer. O Warhammer é um ótimo jogo, mas não é Total War. É, não é Total War, meu ovo. Aí eles ficam falando essa. Não é Total War, não é Total War. Pode sair de ciclo agora. Ah, tá. Eu acho que eu adoro eles. Você não pode dizer alguém que odeia Warhammer. Eles não disseram que odeia eles. Disseram que não é Total War. Tem umas 500 tipos de negócio que falta nos históricos, mas é meio impossível colocar um negócio histórico num Warhammer. Só vejo... Esse cara criou o quê? Árvore genealógica no Total War? Warhammer? Olha só, o Menskaven casou com um anão, que bonito. Olha. Eles tiveram um filho, nasceu com um cara do Império. Então, aí eles ficam nessa. Aí eles estavam fazendo live, né? Aí entrou o desafio. Você vai dançar, vai fazer um vídeo rebolando seu... Se eu jogar Warhammer? Ah, o cara aceitou, velho. Ele tem que... Ele vai fazer um vídeo, né? Dançando não sei o quê, exatamente, que eu espero não ver o vídeo. Se o outro gravar e ganhar uma campanha no Warhammer. Só que assim, o cara nunca jogou Warhammer. Jogando fácil e zera, pronto. Hã? Jogando fácil e ganha campanha. Não é tão fácil assim mesmo, não fácil. É totalmente diferente. Ah, o cara jogou Total War, só pegar o Império e praticamente o histórico. É. O Império é o mais perto do histórico. Que nem eu que não jogo, por exemplo. Muito Warhammer. Eu não consigo jogar uma tropa diretamente contra os arqueiros. Na muralha ali. Uhum. Porque no histórico não tem unidade voadora. Isso que é maravilha desse universo. Então. Ah, eu não consigo jogar. Não consegue jogar a voadora que não tem no histórico, mas pode jogar com a cometa que também não tem rapidinho, né? Tem bomba nuclear no histórico. E depois que eu vi o... Eu sempre vejo... É que a primeira vez que eu vi o trailer do Carl Frank jogando meteoro naquele... Naquele gigante. Não sei se você já viu. Já. Eu já vejo os trailers do Warhammer incessantemente. É. Eu já falei. Pô, é esse mago que eu quero. Aí normalmente a primeira coisa que eu libero é o cometa. Quase não dá pra usar em batalha, mas eu libero. Ainda bem que quase não dá pra usar, né? Imagina. Eu só tenho um pequeno dano em área. É o trailer que eu mais gosto do Warhammer e é o de Norsk. A música... Conflict. É, a música cantoria de guerra é maravilhosa. Ainda quase os zambios também é muito bom. O Zambios também é muito bom. Pô, você pode comprar todas as DLCs pra não ficar sem nada, mas você nunca viu o trailer desses aí? Não. Caraca, o cara tá perdendo. O meu toque é só pra comprar. Nossa, o cara tá perdendo os tailors, velho. Então, gente, eu já pausar a gravação agora que eu vou não assistir os tailors. Tá, desembarca aí. O que temos aqui? Eu já tirei a gravação de cavalaria aqui. Tirei. Se enganou? Hã? Se enganou? Não tem? Não, não tem a gravação de cavalaria aqui. Qual que é a sequência da cavalaria. É outra cavalaria ou é algum bichinho? Como assim? Ah, construção. Ah, uma construção isolada. De cavalaria. Tá, mas a última cavalaria. É a cavalaria nobre de Alvion. É acima dessa que eu recrutei aqui. Eu poderia tirar esse negócio aqui. Ah, tira, vai. Morgan, vamos pegar o tesouro aí. Porque a gente tá precisando de muro, dinheiro, né? Imagina. Ah, já que só vou ganhar 20 mil, vou pegar mais 1.300 aqui. Você ainda reclama que é só 20 mil, né? Só. O que dá pra fazer com 20 mil? Nada. Uma calça pra uma menina adolescente de 13 anos é mais de 30 reais. Clássico do vídeo. Ah, pra você investida. O que dá pra melhorar aqui? Tá perdendo dinheiro? Tô com 40 mil. 22. Beleza. Melhor isso aqui. Tô ganhando 2.800 por turno. E não posso fazer o rito do despertar. Infelizmente, só restaurar a lembrança desse rito no futuro. Tá, põe esse jornal em pública. Melhor aqui. Põe um muralho aqui. Constrói esse negócio aqui de corrupção. Pra dar a imaculada. Põe um muralho aqui. Melhor esse negócio aqui. Melhor a renda aqui. Ahn... Guarnição aqui. Erra a greve. Level 3. Montishiro Otaki. Coloca esse daqui. Forclareiros condenados. Apleio 5. Ahn... Melhor esse aqui. Que aumenta 5% aí do comércio. Toda a forja que eu ponho level 3 aumenta 5% do meu comércio. É, pior que agora eu não sei pra onde eu vou com você, meu querido. Tem a presença militar aqui. É a minha província. Bom, a tecla está pela área. Declarei guerra com meus dois exércitos longe, hein? Ih, esse cara aqui vai ter que lutar. E aí é a coragem, hein? Aqui já vão ter que lutar, já é. Esse exército aqui é um lixo. Isso aí é pior que os outros. É bom que ele ganha experiência. Eita. O Shabit vai ser difícil ali. Tem 4 antigrandes. Ainda tem 8 antigrandes. Mas se ele vai ser difícil? Tem 2 ainda. Ele invoca outro. Eu tomo esse, 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 esse. Parece que ficou mais leve pra mim o jogo, depois que eu desativei lá a parada. Tem 4 antigrandes com você aí, eu tenho 4 aqui também. Tem carruagem pra acertar com esses Youngbloods aí. Se der pra acertar, né? Porque os bichos erraram pra cá, viu? Ah, dá sim. Vai dele, ele. É melhor ir mais pra direita aí por causa dessas árvores que foi atrapalhar. Parada é essa aí, vai dele, ele. Um pouquinho mais pra direita aí. Não quero ficar em cima da árvore. Pronto. De boa. Partiu. Pronto. Pronto. Ameaça intensa Ui Guerreiros de Nehahara Guerreiros de Nehahara Yono É meu Opa Carruagem Opa Carruagem Opa Carruagem é obliterada Deus nos ajuda Um primeiro Agora acerta esses Oshabit ai Vamos lá Eu vou pro outro já Vai Dog O 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 Confio que o Tecnos vai destruir a galera pra mim Ele vai tomar um couro Beleza O 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 Outfit Coxigor 2020 O 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